Tudo bem com vocês galera, hoje porque eu estou aqui no 1 Porque eu reprovei direto, não é brincadeira, eu não reprovei não, eu Criei outra conta, eu criei outra conta E galera, vamos tá abrindo primeiro esse baú aqui de graça Eu criei outra conta galera, porque mano eu não aguentava mais ficar jogando naquela Eu queria jogar em outra conta, mano, percebi, olha Mano, eu acho que é melhor eu começar tudo do zero, mano Porque, tá, eu vou querer aprender mais com vocês, mano Porque ninguém comenta Galera, olha o meu deck como tá forte Ah, também se alguém falar assim, olha Uh, você comprou isso e isso e tal É porque eu comprei Eu acho que meu tio vai embora, então eu vou esperar aqui rapidinho Mano, eu tenho a mesma quantidade de ouro e de gema também Eu tô com 207 que eu fiz, mano Não perdi nenhum, mano E a gente vai tá batalhando, vai Vai, mano, vamos ter que dar sorte Bator, o nome dele é Bator7 Sem clã, 201 que eu fiz Agora galera, vocês vão... Ai, mano Galera, mano Galera, mano Olha só, mano O bombadeiro Tem que chegar muito Muito perto E olha Galera, mano Eu tô Desconcentrado aqui, mano Porque, mano, eu vou levar logo as três coroas Aqui Eu não importo com as três coroas, mano Eu não importo com as três coroas Demos seis coroas Tranquilo Mano, tô assistindo desenho E eu pego Galera Bator7 Tá ganhando mais ouro Eu quero que não tenha a mesma quantidade Eu queria ganhar Ai, mano Eu não vou doar Olha minha conta antiga aqui Minha conta antiga Ai, eu fui ver de arena Por causa do meu primo Eu copiei esse deck Esse deck não é bom 4.4 Mas olha, mano O bom que a gente tá com 236 troféis Ih, mano Ai, mano Que bruxa, mano Não tá começando desse lado Aqui, mano Mano É muito uma estratégia Daquele cara, mano Galera, mano Galera, mano Vamos tá jogando a mosqueteira depois, mano Que a mosqueteira vai ferrar com tudo Porque ela voadora, mano Ai, mano E pra ferrar pro lado do cara, mano Eu vou tá jogando uma bola de fogo Mas eu não vou precisar Eu sei, mas Queria admiração Agora eu não vou humilhar ninguém Nude Nude 278 E o Odisse Esse cara começa com uma Descarga bosta, mano Ai 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 Vamos tá jogando aqui, mano Valeu a pena, mano Ter vindo aqui Nas lavas de puna, mano Agora que o bagulho ferra tudo, mano Vai, mano Olha Que cara faz isso Galera, mano Como que tem esqueletos Galera, jogamos aqui Olha, mano Não tô jogando aqui Aqueiras, mano Depois de bombadeiro Quando que a gente levar Aquela torre bonita, mano Bom, mano Galera, mano Vamos tá jogando Vamos tá jogando aqui, galera, mano Esse cara é muito sem noção, mano Ele quer levar Esse cara, como que a Valkyria De ele chegar perto da minha torre Galera, mano Galera, mano Bora, galera, mano E encerrar o vídeo E encerrar o vídeo E fazer um treino Pra você Boa, galera, mano Mas esse cara é muito sem noção, mano Mas esse cara é muito sem noção, mano Mano Mano, era assim Vai, mano Mano, mano Mano, não vai Mano, o cara ganha Mano, deixa Mano, eu tenho Agora, galera, mano Chegou a hora, mano De partir de outra coroa, mano Mano, esse cara já vai levar Minha outra coroa, mano Vai, vai Não Agora que vamos, mano Agora que vamos, que vamos, mano Cara, agora a gente pega pesado, mano Quando Meu Deus, mano Olha só, mano Olha Olha só o que o cara faz, mano Oi Tava gravando o vídeo Galera, eu vou dar uma pausa aqui rapidinho Galera, mano Esse cara é tinha príncipe Isso que me ferraba Mas vamos tá fazendo Pra finalizar um treino, mano Agora a gente joga tudo, mano A gente tem que jogar rapidão, mano Vai, olha Vamos tá esperando a gente aí Mano Porque aí a gente pode tá jogando Essas tropas aqui, olha Mano, comecei a jogar E o cara joga, mano Ai, mano Isso que eu acho Burjíssimo, mano Ele mata o meu bombadeiro O meu bombadeiro Tinha que ficar vivo, mano Cara, pode dar um danino Danino Mano, tipo Que bosta, mano Sem nem falar, mano E agora, galera, mano A gente vai jogar O gigante Aqui, mano Depois uma bruxa, mano Esse goblinho aí De faquinha, mano Agora a galera Ferrou com tudo, mano Vamos tá jogando aqui, mano Ai, mano Por que flash, mano? Por que buga toda hora? Eu vou Flash Royale é um jogo Mano, muito bugado Galera, mano Galera, mano Não tá aqui, galera, mano Mano, olha só O ator do vídeo Ai, eu vou jogar bola de fogo Mas Foi o fim do vídeo, galera, mano Eu perdi a última batalha Só que eu perdi só sete proféis Então Mais uma batalha Já eu pude a arena, mano Porque tinha Duzentos e noventa e sete proféis Mano, só todo mundo atorna Eu vou tá batalhando offline Mas Até o próximo mês E fale Tchau